Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos aí com muitas e muitas informações boas, inclusive jogo grátis para sempre, dando troféus no PS4 e no PS5. Sim senhor, tem jogão aí muito famoso, espetacular, brilhante, bonito e gostoso, que está ó, grátis forever. Basta vocês pegarem que eles ficam contigo para sempre mesmo se sua PS Plus acabar. Vamos entrar em todos esses detalhes, então caso vocês queiram saber a respeito disso, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste para no Q, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, como eu disse, temos aí jogão Cavalo Moleque disponível grátis por Bug Forever Never. Mas é claro, tem um Trick the Trickster e a gente vai mostrar aqui como que funciona. Tem que seguir um passo a passo, mas é muito fácil e muito provavelmente não tem nenhum risco de bug, de ban, perdão. Já que nunca na vida eu vi algo que fosse um erro claro da Playstation, onde você não fez nada demais que fosse dado como banimento. Inclusive naquela época que a galera pegou, criou várias contas, pegou os jogos da Plus Collect e tudo mais, sem ser a vez do PS5. Ninguém tomou banimento e até hoje estou escutando gente procurando esse banimento aí. Mas bem, qual que é esse bug? Vamos trazer aqui para vocês como funciona. O jogo em questão é ele, Oddworld New Taste. Sim, senhor. E aqui, vai o passo a passo no PS4, que fica meio lento aí, tem hora, né? Primeiro vocês tem que vir aqui em pesquisar, show, show, e vão colocar aqui, ó, Oddworld. Aí, ó, já apareceu. New Taste, show. Vocês percebam que vocês vão precisar de ter PS Plus Extra, no mínimo, ou Deluxe, beleza? Vão precisar de ter a PS Plus Extra ou Deluxe. Mas do jeito que a gente vai fazer aqui, após você pegar, se acabar a sua assinatura, acontecer qualquer coisa, tu não vai perder o game. Tu vai clicar aqui neles, né, no caso, beleza? E aí, já vai aparecer ali para ti, ó, o baixar e também, é claro, escolher uma versão. Vocês vão vir em escolher uma versão, clicar em escolher uma versão, show. E aqui, vão perceber que, ó, tem ele para comprar e tem ele incluído. Vocês vão clicar em incluído e colocar para baixar. Show, show, beleza. Percebam que é um bug diferente esse daí, né? Já está baixando. Percebam isso aí, ó, escolher uma versão. Vocês vão vir aqui. Cliquem aqui. E percebam que ele já está baixando, correto? Correto. Agora, meus amigos, vocês vão retornar aqui na PS Plus Store. Beleza? Beleza. Ah, ponto importante, quero te mostrar aqui, ó. Ele aparece com o simbolozinho ali da PlayStation Plus, igual o meu Crash aqui, igual o meu Wide Arms, igual o meu Tekken. Todos eles ali com o simbolozinho, correto? Correto. Agora, eu vou vir aqui, ó, na PSN Store novamente. Vou clicar aqui, novamente, em Odd. Show. Venho aqui em New Taste, cliquem aqui. E olha a diferença do que aconteceu agora, meus amigos. Olha isso aqui. Vai aparecer somente escolher uma versão. Cliquei aqui. E olha lá, jogo para download, gratuito. Tudo gratuito. Percebam? Coloco aqui em baixar. Ele vai dar um errinho aqui, percebam aí, ó. Vai dar um errinho. Vem errinho, vem errinho. Show. E aí, eu clico em OK. Não clico em ir para downloads, mas em OK. Cliquei em OK. Show. Percebam o que aconteceu? Não tem mais o simbolozinho. Aqui, continua com o simbolozinho. Aqui, continua com o simbolozinho. Aqui, continua com o simbolozinho. Aqui, aqui. Quer dizer, aí não tem nada a ver, né? Mas aqui não tem mais simbolozinho. Logo, está terminando aqui já o download. E eu irei mostrar para vocês que ele se livrou de algo muito importante. Porque se eu for aqui em um jogo da Plus, por exemplo. Olha aqui. Crash Band Good. Não, não excluí, pô. Vem aqui. Crash Band Good. Clico em informações. Percebam lá, ó. Tempo restante para jogar esse jogo. Quatro dias. O que quer dizer? Em quatro dias, quando acabar essa PS Plus. Quando acabar essa PS Plus. Ele vai acabar pegando e bloqueando. Correto? Correto. Porém, aqui não vai aparecer mais. Vai aparecer da mesma forma que aparece aqui. Que é o quê? Qualificado para todos. Percebam que já já vou mostrar para vocês isso daí. Show. Terminou o download. Clico aqui agora. Vamos lá. Perceba aqui. Informações. Qualificado para todos. Então, logo. O Oddworld New Taste. Ele fica grátis para sempre. Minha PS Plus pode acabar. Que eu vou continuar com esse jogo. Ponto importante a se falar aqui, irmãos e amigas. Ponto importante. Percebam isso daí, ó. Se você está agora no PS4 e PS5 e tiver interesse, faça isso rápido. Porque assim como aconteceu com o Ghost of Tsushima, ele deve ser bloqueado muito em breve. A Sony está corrigindo os bugs muito rapidamente. Não está acontecendo como anteriormente. Em que se demorava. Que tardava muito tempo para eles pegarem e desbloquearem. Quer dizer, consertarem esses erros. Não. Está sendo corrigido assim, ó. Em um passe de mágica. Então, corre. Pegue aí Oddworld Abe's Odyssey. Que é o New Taste. Está totalmente na faixa. Totalmente de graça. Quem pegar agora, fica com ele para sempre. Agora, meus amigos. Bora com duas notícias aqui muito rápidas para todos vocês. A primeira delas é a respeito da pré-venda de God of War Ragnarok e dos seus preços. E na verdade, meus amigos, preços impressionantes. God of War Launch Edition, a versão standard. Ela é Launch Edition. Então, ela traz alguns bônus ali para vocês, caso você compre antes do lançamento. Ela está custando exatamente R$ 400, exato. Essa versão, ela traz o bônus de pré-venda. Bônus de pré-venda. Com certeza deve ser uma skinzinha, coisa pouca. Não é muita coisa. Já a God of War Ragnarok Deluxe Edition Digital Deluxe. É a versão digital. Ela vai trazer aí God of War Ragnarok. O bônus de pré-venda. O Digital Mini Soundtrack, no caso. A trilha sonora digital. O Digital Mini Dark Horse Artbook, no caso. Um livro de imagens e tudo mais. O Dark Blade of Cows Handles, no caso. Que seria uma skin. O Dark Gale Ave Grip, no caso. Axel Grip, perdão. Que é outra skin para o machado. E a armadura Kratos e Atreus Dark Gale. Exatamente. Essa versão, ela está custando nada mais, nada menos do que R$ 500, R$ 499,99. Eu achei uma insanidade. Então, todo mundo aí que quiser pegar God of War Ragnarok. Tá aí. Esses são os preços. Eu achei muito caro. Sou bem sincero. Eu fiquei até meio que surpreso. Muito surpreso com esse preço. Não pensei que iria custar tudo isso. Jamais imaginei que iria custar tudo isso, para ser mais sincero. Mas esse é o preço, meus amigos. Quem quiser jogar God of War Ragnarok. Vai ter que pagar isso daí. Ou zerar pelo YouTube. Ou então, é claro. Vai ter que esperar sair na PS Plus Deluxe em algum momento. Última notícia do vídeo de hoje. É a respeito de Forspoken. Exatamente, meus amigos. A Square Enix e a desenvolvedora Luminous Productions anunciaram que o RPG de ação em mundo aberto, Forspoken, foi adiado para o dia 24 de janeiro de 2023. Sim, senhor. O título anteriormente chegaria dia 11 de outubro. Sim. Mas foi adiado. Adiado. Olha que coisa doida. Bem, segundo o resultado, após discussões e andamentos com os parceiros, a estratégia foi elaborada para mudar a data de lançamento. Não se sabe muito bem se foi por causa de atrasos, porque não estava bem polido, não se sabe muito bem o que aconteceu. Ou, é claro, se eles escolheram uma janela de lançamento melhor, já que o final de ano está muito povoado de jogos excelentes que vão sair. Inclusive, o próprio God of War Ragnarok. Então, todas as notícias do mundo dos games atuais do dia de hoje estão aí na tela para vocês. Comentem o que vocês acharam. Conseguiram pegar o Oddworld New Taste. Vão pegar o God of War Ragnarok na pré-venda? E, claro, quero saber também o que vocês acharam nesse período de adiamento de Force Polk. Foi inteligente? Tão comedido o Ragnarok? Ou foi por outra razão? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou para a ganga. Aquele abraço. E fui!